Vamos que vamos então? Vambora, hein? Porque vamos para o nosso próximo conteúdo aqui da live, que é o seguinte. Mais uma tier list pra nós, tá? E aí nessa, a gente vai junto com a galera da sportsbet.io e a gente vai ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó. Lembrando o seguinte, ó. Aqui nessa nossa tier list de hoje, você não sabe a chance. Mas a gente vai escolher aqui quem fica em qual prateleira, tá? Então você pode correr lá na sportsbet.io que lá certamente dá mais green, tá? Lá você sim tem mais chances. Eu inclusive acabei de fazer um bet aqui nos jogos dessa tarde. A Roma virou e tá me dando uma enorme alegria na minha múltipla da Europa League. Daqui a pouco eu vou postar nas redes sociais e vocês vão poder ver que eu tô me dando bem, né? Eu fiz um bet aqui, ó, com Roma vencendo, Braga vencendo, Union Berlin vencendo fora de casa e Arsenal vencendo. Tá batendo tudo. A Roma tava tomando um a zero do Ludo Goretz, mas acabou de virar. Então assim, ó, só segurar esses resultados aí que vai dar um green bonito pro fim de semana, tá? Mas é linda. A brincadeira aqui é o seguinte, caras. A gente tem os escudos aqui da Champions. E aí a gente vai avaliar conforme as prateleiras aparecem ali, ó. Tá? E aí a gente tem na tela. Quem foi a maior surpresa dessa fase de grupos? Quem foi a maior decepção, né? Quem ficou abaixo do esperado ali? Quem performou abaixo do que poderia? Quem ficou acima do esperado? E quem ficou na tábua média ali, né? No normal, dentro da expectativa daquilo que já se imaginava. Quantos cada... A gente pode colocar quantos em cada prateleira? Acho que a primeira é a última ou uma? É, a primeira e a última, como já tá no singular ali, só cabe um. Os outros a gente pode... Posso queimar a largada? Eu quero queimar a largada. Eu quero queimar a largada. Tá apressadinho, é? Quero queimar essa largada. Vai, vai. Como de costume, né? Como de costume, né, Tucazado? Seis e meia já dá pra queimar a largada? Não, mas queimar a largada eu não recomendo que perda. A quinta-feira é a nova sexta, né? É isso, pô. Tem isso também. Vamos dar ordem, então. Vai, Ajax. Ajax. Pra mim, posso falar? Normal. Normal. Pra mim, abaixo do esperado. Normal, cara. Mas o Ajax perdeu o time inteiro e o treinador. Exatamente. É exatamente isso. Quanto sai na semana, cara? Do primeiro jogo. Tá. Eu botaria normal. Foi Gravenberg, Masraoui, Anthony. Isso que eu lembro, assim. De cabeça. O zagueiro que foi pro Manchester United. O Luzardo Martinez. E, pô, e o porquê que eu também coloco? Simplesmente o Ajax ficou atrás. Do Liverpool e do Napoli que fizeram campanhas absurdas, pô. E o Haller, né? E o Haller, né? O Haller, é verdade. O Onaná. Não, cara. O time foi destroçado e saiu treinador. Eu tava com uma expectativa bem baixa em relação ao Ajax. Até foi bem, né? Em alguns momentos. Eu boto por mal. É porque eu acho que eu sempre boto uma expectativa boa no Ajax, assim. Porque em Champions League eles sempre performam bem, né? Independente disso daí. Que foi realmente uma tragédia, né? Desmoronou tudo lá. Eles perderam muita gente. Mas eles também contrataram o cara mais caro da história pra eles, né? Que foi o Berguin. É... Que tá até mandando bem. Com todo respeito. Você pede o Anthony e traz o Berguin também. Não sei pra que ponto. Mas é normal. Ah, normal. É justo. Normal tá bem justo. Atlético de Madrid tá na última categoria, né? É, então. Pra mim, é. É a última, mas vale discutir também que o Barcelona também foi terrível. Então, vocês podem colocar... Então, a gente pode colocar vários na última. Só pode mudar a ordem depois. Aí o que fica em primeiro da última é o maior, tá ligado? Acho que dá pra gente fazer assim. É uma bugada que agora... É um hacker, hein? É ele. Ele não para, pô. Ele tá chegando. Para! É a tela azul do hacker. Cara, a parada do Barcelona pra mim é que o Barcelona vendeu o direito de transmissão. O Barcelona fez, pô, um malabarismo absurdo. Contratou o Lewandowski, contratou o Rafinha, o Kessie, o Christensen, o Koundé. Assim, Deus e o mundo, bicho. E assim, é... Ficar... Ser desclassificado no quarto jogo. O Barcelona entrou pro quinto jogo dele, na fase de grupos, eliminado. Isso é muito vergonhoso. Isso é muito vergonhoso. Abemos câmera de novo, hein? Pô, mas isso aconteceu também com a Juventus, cara. A Juventus tá indo pra Europa League... Isso tá parecendo, sabe? Dos seis jogos na fase de grupos, a Juventus só ganhou um. Perdeu cinco, pô. Perdeu cinco jogos, pô. Perdeu pro Maccabi Raifa, pô. É, eu... Eu colocaria... Vamos por ordem, o Barcelona ali é a maior decepção. Mas o Atlético tá na frente do Barcelona, é meio esquisito, hein? Abra e fecha a câmera de novo, todo mundo aí. Menos o Otávio. E eu, né? Que já resolvemos. Ah, isso. Ligar de ligar o quê, cara? A câmera, a câmera. Ah, aí, foi. Aí, foi. É porque assim, a campanha... O Atlético é bizarro, né? Porque o Atlético não pega nem a Europa League. Mas o Atlético tem uma campanha melhor do que a da Juventus, pô. Não, mas o grupo do Atlético era bem, bem mais baba do que o da Juventus e do Barcelona. Era passar em primeiro e dar um abraço. Pô, da Juventus era Paris Saint-Germain e Benfica, pô. Pô? Era mais difícil que o do Atlético pra mim. É, é. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô falando. Entendi. Cara, eu coloco o Barcelona na maior decepção. Eu coloco o Barcelona na maior decepção. Mesmo entendendo e tal, pô. Mas quem não se empolgou com o Barcelona... O Barcelona contratou o Borra falando que o grupo do Atlético era mais difícil, entendeu? O Barcelona contratou o melhor jogador do mundo, sim. A expectativa era muito grande. Bayern e Evercúzio, amigos. É. Normal, né? Eu acho que foi abaixo da expectativa. Porque o Bayern fez jogos muito ruins. Você vê, o grupo do Bayern, ele fica na terceira colocação... Não. Ele fica na terceira colocação porque o Atlético vai muito mal. Mas ele perde os dois jogos pro Porto na sequência. Ele perde pro Clube Bruges. A única vitória dele é contra o Atlético de Madrid, né? Mas colocando no contexto aqui que o time do Bayern Leverkusen não tem muito a experiência de ir pra Champions constantemente, nas últimas temporadas, eu acho que dá pra gente pegar um pouco mais leve e colocar no normal. Porque era um grupo equilibrado. Era um grupo equilibrado. Só que eu acho que pesa muito a falta de experiência nas competições europeias, cara. Pesa muito, mano. E o Leverkusen tava sem essa experiência na Champions, pô. Querendo ou não, o Bruges tá todo ano na Champions. Ou tá mais vezes na Champions. Porto e Atlético também. Eu acho normal o Leverkusen não se classificar e ficar na Europa League. Acho ok. Classificação, ok. Mas eu acho que o time perder pro Bruges. Perder as duas pro Porto. Ele trocou de técnico no meio, pô. O que fez bem pro Paulinho, né? Que voltou a ser utilizado. Tava sendo... Já tinha dito que ia sair e etc. Fez bem pro Paulinho a troca. O Leverkusen tá na zona de rebaixamento da Bundesliga, né? É o penúltimo colocado, eu acho. Eu acho que eu vou concordar com o Arthur, cara. É abaixo do esperado mesmo. É, porque... Não, sabe quando... Quando saiu aqui o Leverkusen, a galera da imprensa portuguesa ficou meio com medo do Leverkusen. É, tomar dois jogos do Clube Bruges, né? Muito se explica a campanha do Bruges aí também, né? Mano. Tiraram a chamada do nada, né? Foda. Pô, o que que tá acontecendo, cara? É o hacker? Ele tá... Não, eu fui derrubado do Discord agora há pouco, né? Fui derrubado e voltei. Tá acontecendo há uma, duas semanas já. Olha lá, olha lá. É, então ficou abaixo do Leverkusen, né? Bayern de Munique, cara. Bayern de Munique, pra mim, é... Vocês vão... Pra mim é o normal. O Bayern de Munique em fase de grupos. O Bayern de Munique sempre atropela na fase de grupos. Sempre. É o... Não é surpresa e não tá acima do que a gente já esperava dele. Talvez dê pra colocar no acima do esperado pela forma que foi, porque era um grupo desenhado pra ser um grupo mais equilibrado do que foi. O Bayern de Munique sobrou... É, o Bayern de Munique também, né? Mas, enfim, eu aceito o normal também. Eu aceito o normal também. Ó, acho que o torcedor do Bayern vai adorar que a gente coloque no normal, porque é tudo normal na Baviera. É, exatamente. Nem pra lá, nem pra cá. O normal seria o Bayern fazer 15 pontos. Perfeito. Benfica, cara, é um grande candidato a maior surpresa. Não, isso é bobo a tempo. Bota lá em cima, mas tem gente de debate se vai ser o maior ou não. Agora não tem o que debater. Não tem o que debater. Borussia Dortmund, meus senhores. Cara, eu acho que assim, pensando quando você olha o grupo, você tem ali o Manchester City, você tem o Sevilla, você tem o Copenhagen. O Borussia, ele surge como a briga pela segunda vaga, né? Com o Sevilla. Eu acho que em poucos momentos o Sevilla de fato ameaçou o Borussia. Então, eu colocaria como um acima do esperado, porque a gente esperava um confronto mais equilibrado e não foi o Borussia meio que, não que o Borussia é feito uma primeira fase daquelas de manual, mas fez uma boa primeira fase e conseguiu se distanciar um pouquinho. O Borussia também passou por uma reformulação muito grande, né? Muita molecada chegando no Iuter City, que é o treinador, também voltando ao posto, né? Eu colocaria acima do esperado. Não esperava que dava aqui em doce dessa forma, mas aí é o que você falou, cara. O Wallace tem a ver com o Sevilla que tá abaixo do esperado, né? Não, mas eu ia falar isso também, a gente tem que colocar em consideração, eu entendo o acima do esperado, eu iria no normal, porque, por exemplo, o Sevilla vendeu com o D, Diego Carlos, cheio de lesões também, trocou de técnico no meio do caminho. Perdeu o Haaland. Perdeu o Ha... Não, aí é o Borussia, né? Tô falando do Sevilla. Ah, tá, tá, beleza. Beleza, o Borussia perde o Haaland, não tem a possibilidade de usar o Haller, né? Traz o Haller pro lugar dele, mas perde o Haller por causa do câncer. É, mas trouxe o ADM que tá jogando pra caralho. Trouxe o ADM e tal. Eu acho que é normal, assim, eu acho que é normal o Borussia se classificar em segundo. Eu acho que quando a gente, quando você cita as ausências, por exemplo, o Sevilla perdeu o Diego Carlos, perdeu com o D, e aí você vai pro outro lado, e o Borussia perdeu o Haaland, sabe? A discrepância é muito grande, cara. Quando você perde o Haaland, e aí você traz o substituto, você traz o Haller, e perde ele também. Eu acho que, inclusive, o Borussia, se você botar perdas, o Borussia tá abaixo até. Perde mais. O Borussia perde mais. E como ele consegue distanciar, pra mim, é um acima desesperado. Eu entendo o que o Belt falou, assim. Eu fiz jogos do Sevilla, o Sevilla tava muito bagunçado, cara. Muito desmantelado. Então, acho que não dá pra gente colocar o Sevilla na comparação se essa temporada de Champions de fase de grupos do Borussia foi acima da régua ou não. Mas vamos, a gente tem que fazer o diagnóstico em cinco jogos contra o Manchester City. Acho que foram dois bons jogos. E deu o cara derrota lá na Inglaterra e empatou na Alemanha. E deu o cara e empatou na Alemanha. E eu colocaria acima do esperado. Não esperava o Borussia fazendo... É porque é aquilo que você falou antes, né? É uma temporada de reconstrução. Os caras perderam o Haaland. A régua tem que ser o City. Eu colocaria no normal, mas pra não empatar, pode botar acima do esperado. Eu não acho absurdo, não. Esse time do Borussia, cara, as contratações foram muito interessantes. O Slotterbeck é muito monstro, sim. Muito monstro. O ADM, monstrinho também. Já começou jogando bem, não precisou nem de adaptação, sabe? Esse time do Borussia tá legal. É, o Bellingham já tava lá. Joga muito. Joga muito. Sabe se lá é o próximo que eles vão vender, né? É, o próximo tá louquinho nele. Celtic a gente já vai colocar aqui no famoso abaixo do esperado, né? Eu acho que ser eliminado e ficar em último no grupo, eu acho ok. Do que eu falei, principalmente sobre experiência em Champions, esse time do Celtic que não tem tanta experiência quanto tinha Shakhtar, Real Madrid e Leipzig. Só que, porra, meu irmão, o Celtic é eliminado perdendo quase todos os jogos, né? Acho que não ganha quase nenhum. Não ganha nenhum. Ele não ganha nenhum, empata dois. Tá vendo? Não ganha nenhum, empata dois. Os dois empates contra o Shakhtar, né? Eu acho que é abaixo do esperado por conta disso. Acho que o normal seria não se classificar, mas como foi uma... Ainda mais pelo momento que o Shakhtar passa, né, Belt? O momento do Shakhtar é... Exato, exatamente. Tô contigo nessa. É, e no Celtic do Parque, eu achei que eles iam engrossar o modo a um segundo momento, mas não conseguiram lá. Agora, se a gente for pensar só na expectativa, aí é normal. Porque é normal o Shakhtar não se classificar, o Celtic não se classificar dentro da Europa League e nesse grupo. Mas eu compro o que você falou pelo jeito que foi e eu boto no abaixo do esperado. Abaixo do esperado mesmo. Chelsea, senhoras e senhores. Chelsea tem alguns caminhos aí, né? Tem alguns caminhos. O Chelsea, eu acho que assim, ele começa abaixo do esperado, mas ele termina no normal, assim, com o trabalho do Graham Potter decolando, sabe? Porque ele começa perdendo pro Zagreb, aí ele empata com o Salzburg. Ganha quatro jogos. Eu fiz os dois jogos do Chelsea contra o Milan, e as duas grandes vitórias ali são, de certa forma, mentirosas, porque no Stamford Bridge o Milan tinha oito desfalques, assim, importantes. Tava sem Théo Hernandes, tava sem o Manhã, que segue não estando. Tava sem várias peças importantes, assim, acho que sete jogadores titulares. E na volta, o Tomori faz um pênalti expulso aos 13 minutos de jogo. Uma loucura de expulsão, né? O que muda completamente o panorama da partida. Então, acho que assim, não dá pra botar o Chelsea acima do esperado, mas eu acho que dá pra botar no normal. É, eu vou no normal também. É, eu acho que também tem, isso que você falou, né, Otávio, tem dois Chelsea. Se a gente analisasse o Chelsea só do Graham Porter, ele seria acima do esperado, porque ele ganha quatro jogos, ele vai muito bem. Mas como aqueles dois primeiros jogos também fazem parte da campanha do primeiro turno, é no normal. É, é isso. E o Clube Bruce dá pra gente colocar no acima do esperado. Acho que as duas últimas rodadas atrapalharam pra colocar na maior surpresa, mas antes das duas últimas rodadas, o Bruce tava invicto sem sofrer gols na Champions. Aí que depois é que dá uma degringolada no final ali, toma uma agulhada no Porto, etc. Mas eu acho que mesmo assim dá pra colocar acima do esperado. É a primeira vez, né? Primeira vez que o Bruce... Eu acho que dá pra colocar na maior surpresa, cara, porque ninguém imaginava o Bruce nem classificando, né? Quem dirá é chegar na última rodada líder, sacou? Ela não, depois a gente discute. Isso, depois discute exatamente. Dinamo de Zagreb, normal, né? É. Normal, fez uma graça. Fez o que tinha que fazer. Eintracht Frankfurt, acima do esperado, talvez? Cara, eu era muito equilibrado, né? Antes de começar, o grupo já era muito equilibrado, era o grupo de dia da tudo e foi até a última rodada. Mas eu colocaria acima do esperado, até pela essa questão de não ter tanta experiência assim na Champions. Eu não acho que o Aymar chegou como campeão da Europa League, né? Ah, pois é. Tem essa. Mas eu não sei não, hein? E jogou todos os jogos em casa, porque era torcida também, né? Bizarro. Eu acho que é um efeito de comparação muito bizarro, porque tem vários momentos que a gente analisa a competição, o tamanho do time e às vezes a gente vai analisar mais o grupo. Esse é o caso do Eintracht Frankfurt. A gente vai olhar mais no grupo. Se você olhar o grupo, é normal, talvez, porque ele chega como campeão da Europa League, ele é um time forte, a Liga Alemã é muito forte. Mas se você olha o tamanho do Eintracht Frankfurt, você olha a campanha, ela está acima do esperado, sim. Porque ninguém mais, quando sai a tabela, fala assim, a Eintracht Frankfurt é entre os 16 times mais fortes da Europa. É muito sintomático, né? Eu acho que o Eintracht encaixa melhor no acima do esperado do que o Borussia. Eu também acho. Mas eu acho que, assim, dá pra botá-lo no normal. Eu também acho que dá pra botá-lo. Porque ele chega como campeão da Europa League, ele até a última rodada ali, com os gols saindo, ele estava ficando fora das oitavas de final. Aí vira o jogo, né? É um time bom, tá? É um time bom, bem montado, bem treinado. Eu fiz o jogo deles contra o Tottenham, jogaram bem pra caramba contra o Tottenham, tiveram chance de ganhar no empate. Eu acho que, cara, normal, assim. Não foi acima do esperado, não. Porque quando você via o grupo, você olhava e falava, pô, o Eintracht Frankfurt tem total chance de se classificar aqui. Que é o grupo que a galera ficou zoando, é o grupo da Europa League, né? Eu vou no acima do esperado pelo argumento que o Belt deu, pela torcida dos caras, mano. É muito foda como os caras lotam todo lugar que eles vão jogar. Então, assim, eu vou dar uma moral pros caras, assim, talvez eu até colocasse no normal junto com o Otávio, os argumentos do Otávio são excelentes nesse ponto, mas eu vou botar no acima do esperado meio que pra valorizar, sabe, a torcida dos caras. Eu acho que o Borussia passar normal e o Eintracht pra cima do esperado. Mesmo com o grupo. Vale lembrar que o Eintracht começou tomando a sapatada de 3x0 em casa na primeira rodada. É isso, se você pegar o desenho do que foi a fase de grupos do Eintracht, é acima do esperado. Porque, enfim, até o último jogo, eles saíram perdendo pro Sporting, eles estavam em último lugar do grupo. Tem, pô. Então, é. Tem que buscar a virada, pô. Então, mas aí vocês acham isso acima do esperado? Um time que até o último jogo tava ficando em quarto, não ia nem pra Europa League, atual, campeão da Europa League. Mas aí o grupo é equilibrado, cara. A gente fala que o grupo é equilibrado o tempo todo. Quando o grupo se desenha equilibrado, a gente vai reclamar? O grupo é equilibrado, ué. Tá bom, mas aí você acha que é acima do esperado que eles fizeram? Eu acho que é acima do esperado. Contando que o Eintracht Frankfurt é um time super, que tem um sucesso recente, vindo de um título de Europa League, mas fazendo sua estreia na Champions, depois de sei lá quanto tempo. Um projeto novo, um time com vários jogadores que não tinham experiência internacional de Liga dos Campeões. chegar mesmo num grupo mais baixo... Mas é o time que tá no top 4 da Bundesliga hoje, pô. É o time que você já espera que vá performar bem na Liga dos Campeões. Mas faz isso desde a temporada passada. Mas enfim, num grupo equilibrado, eu acho que acima do esperado. Eu, por exemplo, pô, eu ver o Borussia acima do esperado passando de fase, eu acho... Não faz sentido. Eu acho que até o torcedor do Eintracht Frankfurt acha que foi acima do esperado. Pela classificação depois, acho que foi. Ah, esse Borussia aí acima do esperado, eu não comprei, entendeu? Eu colocaria no normal também. Mas assim, o único recorte que a gente tá falando do acima do esperado é a posição no grupo ou é a performance? Porque se foi o princípio... Não, tem que ser as duas coisas. Tem que ser as duas coisas. Como é que eu tô fazendo o meu critério? Tô lembrando da projeção que a gente fazia quando ia começar o grupo. A projeção desse grupo era talvez a mais cinzenta, né? A mais difícil de fazer. Mas, eu coloquei aqui na minha primeira argumentação, eu acho que o conceito de ter experiência em competição internacional conta muito. E por mais que o Eintracht tenha vindo de um título internacional agora de Europa, é um time que não tá acostumado a jogar Champions. Então, esse time jogando Champions, na primeira vez, esse elenco, se classificar num grupo equilibrado, eu acho que é acima do esperado. Mas eu entendo quem bota no normal, porque se você olhar a performance e qualidade dos quatro times, eram times nivelados. Então, o normal também seria se classificar. Mas é como eu vejo. Ah, eu coloco acima do esperado. Vamos embora. É isso. Bora. Acima do esperado. Acima do esperado. Se a gente colocou o Barcelona lá embaixo, a Eintracht tem que estar acima do esperado. Eu também. Até por fazer um dos melhores jogos da primeira fase, da fase de grupos, aquele 3x3 no Camp Nou, foi um jogasse, cara. Um jogo muito... O meu jogo preferido da fase de grupos da Champions. Até porque a Eintracht não estava bem na Série A, né? Então, imaginava-se que isso fosse se replicar na fase de grupos da Champions, mas pelo contrário, né? E... E isso, seu no caco, né? Jogando seu no caco. Ele voltou na quinta rodada, eu narrei esse jogo, ele entra, ele mostra assim pra câmera, 4. O jogo estava 3x0, né? Aí ele mostra assim pra câmera o 4, e aí diz que vai fazer o quarto gol. Ele entra e faz o quarto gol. É um time que vai se fortalecendo pro mata-mata também. Começa... É chato se enfrentar a Inter, não tem jeito. E eu gostaria... Quando o Lukaku volta, se estiver em boa fase, vai ser ruim de jogar contra. Gostaria de fugir da Inter no sorteio, se fosse possível. E aí, Juve, hein, meus amigos? A gente vai colocar a Juve na maior decepção? Ou abaixo do esperado pra ser um pouquinho mais... Carinhoso pelas lesões? Como é que a gente vai interpretar essa Juve aí? Eu colocaria na maior decepção, por aquilo que eu falei. Mesmo sendo um grupo difícil e tal, a Juve... Os caras perderam, os caras perderam do Maccabi. A Juve ser eliminada com 5 derrotas na fase de grupo. 5 derrotas, pô. O único jogo mais ou menos que a Juve... O único jogo mais ou menos que a Juve fez foi contra o Paris Saint-Germain na primeira rodada, que teve ali uma oportunidade importante na partida, no Parque dos Príncipes, mas depois apanhou de todo mundo. Então, contra o Benfica, podia ter tomado uma goleada no estádio. Podia ter empatado também, porque isso já foi uma loucura, né? É, mas o resultado é mais mentiroso do lado da Juventus. Sim, com certeza. O Rafa Silva perde gol pra cacete. Não, eu jogaria na maior decepção, depois a gente demate. É, eu também acho. Pra não ser de zero, eu colocaria no abaixo do esperado, mas ganhou a maior decepção. Eu colocaria abaixo do esperado também, Belti. Eu acho que assim, a Juventus... Eu acho que se a Juventus ficasse atrás do Maccabi Haifa, que é algo que se desenhou, tá? Durante algum momento ali da fase de grupos, seria indiscutível a maior decepção. Mas quando você olha, cara, o Barcelona e o Atlético de Madrid, eu acho que a Juventus é menos decepção que esses dois. Como a gente só pode colocar um no último, a Juventus é menos decepcionante do que esse Atlético de Madrid. Não, pode colocar mais de um no último, sim, cara. É só a ordem que vai ser importante depois. Perfeito, então tá honesto aí. É isso. Copenhague é normal, né? Tem muito pra onde fugir, né? Gente, você perguntar pra mim quantos do grupo, porra, que eu pego o cacete, porra. É que o Copenhague faz um golzinho só, né? E o Liverpool, gente? No último jogo. E o Liverpool? Ah! Porque assim, eu acho a situação do Liverpool engraçada, porque assim, o Liverpool, ele não passa em primeiro. Beleza. Mas, é parecida com a do PSG a situação. Mas, por exemplo, ele não fica em primeiro porque um time faz uma campanha histórica, porra. Dá pra botar no normal, não dá. Eu acho que o Liverpool jogou menos que o Paris Saint-Germain. É, eu acho que até, não só pela Champions, tá? A temporada do Liverpool, de uma maneira geral, é abaixo do esperado, pô. É, vai, é abaixo do esperado. A sapatada que eles tomam do Napoli na primeira rodada é coisa de louco, pô. É, é abaixo do esperado, mas o momento que ele toma essa sapatada era um momento da temporada, na Champions, né? Falando da Champions. Que o time depois ganha cinco seguidas, goleando, jogando bem, ganhando fora de casa. Goleou o Rangers, né? Que cá pra nós, todo mundo goleou. É, ganhou do Napoli agora nesse último jogo com autoridade, assim. Então, é óbvio. Eu tô fechadaço com vocês, que foi abaixo do esperado. Mas... Cara, é porque se a gente pegar, quando saiu o sorteio e o que o Liverpool terminou a temporada passada, naquela possibilidade de ganhar quatro títulos e tal, a gente colocaria o Liverpool como o grande favorito do grupo. Sim. O grande favorito do grupo. Então, assim... Não, é isso, isso me pega. É abaixo, é abaixo. Não, eu tenho que lembrar o seguinte também, se um time fez uma campanha histórica dentro do grupo, é porque outro time permitiu isso. Foi quatro, o Napoli no Liverpool. Então, acho que é abaixo do esperado. É, o Liverpool tirou a invencibilidade do Napoli na temporada e desde abril, nesse último jogo, né? O Napoli tá voando desde... É, 27 de abril, era a última derrota deles, pro Empoli. Eles foram perder agora pro... Acho que tá bem aí. Cara, o Maccabi Raifa, ele é um caso de time que fica em último do seu grupo, que ele soma três pontos, mas eu acho que talvez eu colocaria acima do esperado, cara, pro Maccabi Raifa. Eu vou comprar. Porque, assim, ele faz, ele toma um atropelo do PSG, né? Era de se esperar, mas o Maccabi Raifa ganha da Juventus, gente. Maccabi Raifa. Não, e o primeiro jogo... Eu quase comprei, Wallace. Eu não vou comprar, não, mas eu quase comprei. O primeiro jogo com o PSG, o primeiro jogo com o PSG, eles dão um sufoco no PSG, cara. Cara, o Belch, o Maccabi Raifa sai, o Maccabi Raifa ganha da Juventus. É muito grande, pô. Mas eu só não coloco na nenhuma categoria, porque a gente vai colocar dois times lá em cima, ou pelo menos todos os times do acima do esperado, se classificaram. E, pô, eu acho que é banalizar muito o acima do esperado se o time não se classificar. Mas pro desempenho eu entendo. O desempenho eu entendo. Deixa eu só jogar uma coisa aqui pro seu cérebro pensar, arquitetar. Fase de grupos da Champions. Você viu o sorteio. O grupo é Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Raifa. Você imaginaria que o Maccabi Raifa terminaria a primeira fase tendo feito sete gols? Jamais. O Maccabi Raifa não pode ser refém da campanha dos outros, pô. Ele só pode ser analisado baseado na campanha dele. E a campanha dele é acima do esperado. Eles terminam com sete gols, pô. É acima do esperado. Porque no final das contas eles acabaram aí último no grupo, entendeu? Mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Vendo por esses... Pela torcida... É acima do esperado. Eu fui pra Israel fazer o jogo com o Paris Saint-Germain. Pela torcida dos caras, eu acho que é acima do esperado também. Porque fazem 12 anos que os caras não... disputavam a Liga dos Campeões da Europa. E pra eles vencer a Juventus já foi o título. Então... Acima do esperado. E... Sem desclassificar. E... Sem desclassificar pra Liga Europa. Então... Acima do esperado. É isso. Master City... Master City é... Acima do esperado. Acima do esperado. É. O Master City é o famoso normal, rapaziada. Dominou o grupo. Assumar. Invicto. Perfeito. Jossegado. Passou tranquilo. E o nosso milho. Normal também, né? Ah, cara. É um grupo... Eu acho que como... Quando você olha o grupo, você sabe que o Chelsea é mais forte, né? Então... Se classificar era o que o Milan poderia entregar. A gente tá falando do Milan campeão italiano. É como se a gente pegar o Milan e falar... O campeão italiano não vai passar no grupo com o Salzburg e Dinamo desagrebe, pô. Eu acho que é normal. Por esse lado, sim, cara. Por esse lado, sim. Mas o contexto do Milan é um contexto diferente de qualquer outra parada, assim. O Milan não ia há oito anos pras oitavas de final. O Salzburg foi nas últimas duas, pô. E caiu nas oitavas da última porque pegou o Bayern. Porque senão poderia ter passado. O Salzburg hoje, pra Liga dos Campeões, é forte o que eu vou falar aqui. Mas é um time maior pro torneio do que o Milan hoje, entendeu? O Milan é sete vezes fritão. O Milan é uma lenda. Tu tá maluco, cara. Eu tô falando em desempenho, cara. Calma. Não, não. Sim, cara. Eu discordo. Sim, sim. Em desempenho. Eu tô fora dessa discussão. Ué, cara. Pega o Milan na temporada passada, ficou em último no grupo. E voltou depois. O Milan não jogava a Champions. Mas era o grupo da morte. Era o grupo da morte. Mas mesmo assim, pô. E o Milan não tava todo desfocado também no ano passado? O Milan tem jogadores que o Salzburg não sonha em ter, cara. Não sonha em ter. Eu acho que... Não tem como. Ah, porque é outra parada. O projeto do Salzburg é um projeto de prospecção e de vender os caras, tá ligado? A média de idade dos caras é 21 anos. Isso aí, não. Comparar isso é complicado mesmo. Porque o Salzburg é um outro tipo de clube. Eu tô falando de performance, gente. Pelo amor de Deus, pô. Não, beleza. O Milan é a camisa mais pesada da Europa, talvez. Você falou que o impacto do Milan é maior, pô. Não, não. Eu tô falando de performance dentro da Champions. Eu falei de representatividade de performance dentro da Champions. O Salzburg foi pras oitavas de final nas últimas duas Champions. O Milan não ia desde 2014, pô. Mas o que você queria fazer? Colocar eles acima do esperado? É, assim, pelo menos discutir isso. Eu não sei se seria... Quando a gente olha o grupo, qual o cara desenha o grupo? Eu acho que a gente tem que pensar, entendeu? Eu acho que tem muito mais... A gente deveria pensar em discutir isso. Se não é uma parada... Porra, tá? É normal. Não, eu acho que talvez a... Eu acho que o... Eu entendo o que o Otávio tava falando do Salzburg estar pisando num degrau acima. O Salzburg, de fato, está pisando num degrau acima. Mas quando você monta o grupo, eu acho que nove em cada dez pessoas que montarem um grupo vão colocar o Milan, pelo menos, em segundo lugar. Então, dito isso, é normal passar em segundo do jeito que foi. Nove em cada dez dentistas aprovaram o que você falou. Perfeito. Napoli, joga lá pra cima, depois debate. Depois debate, depois debate. Perfeito. Olimpídeo de Marseille, normal. Trocou de técnico na janela, brigas internas. Você vê que dá pra botar isso também abaixo, né? Isso vai ter ajudado o time a jogar menos, né? Não sei também, de repente. O Olimpídeo é difícil, né, cara? É que os caras fizeram seis pontos contra o Sporting em jogos muito atípicos, né? Porque os dois jogos, o Sporting, que cagou nos jogos, né? Sim, os goleiros, principalmente, né? É, expulsando o jogador logo no início. Então, assim, os pontos que o Olimpídeo de Marseille tinha foi mais por demérito do Sporting do que por mérito do próprio Olimpídeo, eu acho. E o Gerson amargando um banco de reservas. Enfim, eu acho que o Olimpídeo, se não tá no normal, tá abaixo. Abaixo do esperado também tava de bom tamanho pro Olimpídeo. Eu colocaria abaixo do esperado, porque as contratações dão um ânimo, né? Você contrata o Alex Sanches, você contrata o Under, você contrata o Gerson. Você monta um time que ele, minimamente, ele te dá uma parada assim. Paiê. É, tem o Paiê. Eu acho que o time fica com a cara assim, pô, numa dessa, acho que o Olimpídeo pode chegar. E aí termina em último do grupo mesmo, que tenha sido um grupo extremamente equilibrado, é um pouco decepcionante. Qual o clube do Porto? Não, a gente é o homem da cara pra falar, né? Eu iria, eu iria, é, peraí, 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 peraí. Cara, pelo desenho do que foi o grupo, com certeza acima do esperado. Quando você olha antes da bola começar a rolar, o Porto tinha plenas condições de se classificar em primeiro ou em segundo. O Porto tem tradição na Liga dos Campeões e o trabalho do Sérgio Conceição é forte. Mas se eu, vamos pegar o desenho do grupo, perdeu as duas primeiras partidas e venceu as outras quatro e classificou em primeiro, com o grupo com o Atlético de Madrid. Eu colocaria acima do esperado. Essa classificação em primeiro me pega um pouco, hein? Eu vou colocar acima do esperado também. Mesmo tomando os 4x0 em casa, depois devolveu, né? Então tá tudo certo. Se o assunto é futebol português e o Arthur Quezada falou, eu vou fazer o quê? Eu só vou acordar. Você roubou a minha frase, você roubou a minha frase. E a bola, rapaziada? Faz o quê? É abaixo. Agora é abaixo, né? Porque o Flávio Sérgio Arma tinha que passar em primeiro do grupo. É abaixo. Mas não passou porque o time fez 6x1 no último jogo, pô. É, mas ele condicionou isso, né? Ponto, eu também acho que é abaixo, mas só pra gente, né? Ele não conseguiu... Tu é entretenimento, né, Alberto? Tu é entretenimento. Eu nem concordo com o que eu tô falando aqui, né? Aliás, muitas vezes eu não concordo com o que eu tô falando aqui. É, ele condicionou isso na última rodada, pô. Não conseguiu vencer o Benfica nos dois jogos, no Parque dos Príncipes. Onde que eu coloco o meu abaixo, assim? O meu abaixo, eu acho que talvez o Arthur possa até complementar, porque ele tava nos dois jogos. Os dois jogos com o Benfica. Pra mim, o abaixo entra no desempenho. Não tô falando nem no resultado, assim. Se o PSG não pode ter dois jogos e não vencer o Benfica nenhum dos dois. Eu acho que isso... O Benfica foi... Em Portugal, o Benfica foi superior durante uma parte relevante do jogo. Então, o abaixo, pra mim, é dentro disso. Rapaz, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tô aqui há quase 10 anos, em Portugal. Eu nunca vi o Benfica jogar tão bem, como tá jogando agora. Então, é foda, porque se você dá o abaixo pro Paris Saint-Germain, você tira um pouco o mérito do Benfica, porque é aquilo. Pois é. De ter vencido o Benfica em alguma... Rapaz, do jeito que o Benfica tá jogando, é normal que o PSG não vencesse o Benfica. Aí você vai falar, ah, pô, mas olha o orçamento. Ah, Neymar, né? Cara, futebol se joga dentro do campo, né? Eu nunca vi um saco de dinheiro ganhar o jogo. Então, eu acho, pelo mérito do Benfica, foi normal o que aconteceu com o Paris Saint-Germain. O que é anormal é a temporada do Benfica. Até porque, por exemplo, vamos lá. Vamos ignorar a classificação. A gente fala assim pra você, o PSG terminou uma fase de grupo da Champions sem derrota. Com quatro vitórias e dois empates. Sei lá quantos gols marcados e poucos gols sofridos. Acho que as pessoas vão falar, pô, o PSG fez uma campanha. Ok, quem era o time do grupo? Aí que acho que entra o espanto. Mas olhando o Benfica, é justo, pô. É que eu acho que... Doce o Benfica, né? Doce o Benfica. Isso tudo que o Arthur falou é válido, eu concordo. Dito isso, o PSG tem Messi, Neymar e Mbappé. É isso. Messi, Neymar e Mbappé. Esse time não pode ficar em segundo, seja qual... Só se ele enfrentar o Manchester City. Ele só pode... Um time que tem uma obrigação... O Bayern. É, o Bayern, é verdade. Um time que tem... A gente bota uma obrigação de semifinalista. Esse time não pode ficar em segundo do grupo pro Benfica. Não pode. Pra mim é abaixo. Pode ter azedo. É, hoje não, né? Hoje não, né? Pode ter azedo ou azedo. Claro, claro. Ó, o Rangers pode colocar na maior decepção. Depois a gente vê. Ah, eu não acho, não. Mas tudo bem. Foi a pior campanha da história da fase de grupos da Champions, pô. Ah, mas já era algo que você pudesse esperar, pô. Mas pode botar, pode botar. Ah, vamos lá. Fazer as pancadas, né, pô. Jogar no Ibox e no Champions... Lembrando que eu tô falando... Não tô falando porque terminou em último. Eu tô falando porque foi a pior campanha da história da fase de grupos, pô. É isso que eu coloco abaixo. Eles eliminaram o Barcelona na Liga Europa. Não, não, foi em último. Foi em trás, foi em trás. Foi em trás. É só que, pô, tipo assim, eles competiram com o PSV, eliminaram o PSV nos playoffs pra chegar na fase de grupos e perder todos os jogos. É, então. Mas aí é um recorte diferente do que foi o Frankfurt, por exemplo, né? Que aí vocês estão botando o Frankfurt acima do esperado e eu queria ter botado no normal. É me tacou muito da minha cabeça. Não, tô só falando. Porque pra um vale e pro outro não vale. Mas tudo bem, vambora. Coerência zela. É. É. Não entendi. Critério é não ter critério, né? Cara, sobre... A parada do Rangers é... O time... O grupo não entrega, assim... Tanta cara de saco de pancadas, assim. Fala assim, pô, esse Balranger arranja um empatinho ali com a Jax. Pô, faz um negócio... Cara, seis jogos, seis derrotas, 22 gols sofridos, dois marcados. É uma porrada muito grande, gente. Caramba. Os caras tão voltando, girando pra Escócia. Pô, brincadeira. É porque vai ficar a maior, não vai ser nunca, né? Vai ter time mais decepcionante, né? Coitado do Rangers, também não é pra tanto. Então dá pra botar no abaixo do esperado. É porque a frase é a pior campanha da história da Liga dos Campeões na fase de grupos. Eu acho que é uma coisa que a gente não imaginava que o Rangers ia fazer. Não, assim, eu só colocaria no abaixo do esperado, porque na comparação com a Itras Frankfurt, por exemplo, os dois foram finalistas da última Europa League, tá? E aí o que a gente usou de critério aqui pra botar acima do esperado é que é um time que, pô, não tinha tanto costume de jogar a fase de grupos da Champions e tal, não tinha tanta experiência, etc. O Rangers não disputava a fase de grupos da Champions há mais de 11 anos, pô. Sim, e por isso que... O grupo atual... Mas aí, mas aí o que acontece? Você não pode encarar, então, com uma maior decepção. Se os caras não têm experiência pra jogar a Champions... Mas aí entra o desempenho também, não é só porque chegou na final. É justamente por isso. Um finalista foi pra próxima fase, o outro foi a pior campanha da história. Uma próxima fase acima do esperado, que foi a pior campanha, é a maior decepção. Quer dizer, não é a maior. Eu trago um ponto maior a expectativa, maior o tombo. O Rangers você espera muito menos que os outros. Bom, beleza. Por isso que pode ser abaixo do esperado. Mas é só... Assim, é porque eu acho que dá pra você ter jogado a mesma final e ter ido por um caminho diferente. Os dois times... Um se classificou, outro não. Eu acho justo. Não, eu só tô falando do argumento, pô. O argumento de ser... Tipo assim, dos caras não terem experiência na Champions valeu pro Frankfurt subir um degrau. Mas pro Rangers, não vale, tipo, se eles mandaram mal pra caramba, entendeu? Essa é a questão. Mas você colocaria, então, abaixo do esperado? Eu deixaria abaixo do esperado. Não achei a maior decepção, não. Já se esperava que eles iriam. O Leipzig é normal. Cara, o Leipzig é normal, não tem pra onde. Mas até... Até em algum momento ganhou do Real, né? É um jogo importante, mas... Classificando em segundo, é isso aí. O Salzburg tem uma parada interessante, né? Porque consegue... Tem um jogo interessante que eu colocaria, talvez, no caminho do acima do esperado, que é o empate contra o Chelsea fora de casa. Que é um resultado muito maneiro, né? Muito impactante pro Salzburg. Mas aí, depois, é... Ele empata com o Dinamo de Zagreb e acaba se complicando no grupo. Toma 4x0 do Milan. É... Eu coloco normal o Salzburg. E aí, ele vai pro normal, por isso. É claro, acho normal, normal. Meu voto é normal também. Tinha chance total de se classificar. É o Marília? Normal. Normal, normal. Pode ir normal. Normal. Normal não tem como. Sevilla. Agora, aí é o que é... Ou é abaixo do esperado, ou é decepção. É, eu acho que... A gente não vai colocar o contexto da lesão, coitado? Da lesão e das saídas, é importante, do Sevilla? Gente, deixa eu falar. Desculpa me intrometer. Sevilla e Europa League. É a coisa mais normal do mundo. É verdade. Cara, a parada do Sevilla, pra mim, é o mesmo argumento que eu usei lá quando eu quis botar o Borussia acima do esperado. O confronto é equilibrado. E um time foi consideravelmente superior ao outro. Então, o Borussia vai pro acima do esperado, na minha concepção, e o Sevilla pro abaixo do esperado. Eles andam uma casinha, cada um. Perfeito, perfeito. Pra mim, saem do normal e vão pro abaixo do esperado. O Sevilla foi muito mal, viu? Pô, e aí... Futebol muito pobre. E mesmo tendo um dos estados mais fodas da Europa, né? Difícil jogar no Santos Piruano. Sim. Aí, aí, isso. E o Shaq tá acima do esperado, né? O país tá em guerra, pô. Qualquer coisa é lucro, porra. Todos os brasileiros... Os caras foram embora. Só tem um brasileiro agora que chegou depois do que os caras foram embora. Os caras tão jogando na Polônia. Polônia, né? Na Polônia. Eu acho que só esse competitivo já valeu, né? É, já valeu. Já pode botar aí. E eles deram essa pecada no Leipzig na Alemanha, né? É verdade. Demitiram o técnico do Leipzig e tudo. Foi mesmo. E o Sport, gente? O Sport está ali pra você. Onde é que você coloca o Sport? Dada a campanha do ano passado, dá pra pensar em decepção? Eu acho que não. Eu acho que o Sport perdeu jogadores, assim, fundamentais. Perdeu o Matheus Nunes. Não teve o Paulinho. Boa parte do centroavante. Boa parte do torneio. Eu acho que eu colocaria no normal. Acho que o Sport ficar ali fora das oitavas, pra realidade do Sport hoje, é normal. O time vai muito mal no preparado português. Não consegue brigar lá na ponta, como brigou outros anos. Vai no normal. Normal ficar de fora. Agora, classificou na Europa League, né? Isso. Vou copiar o que o Wallace e se o Arthur Cazara falou show em português, eu só acompanho. Boa. E eu, pô, só pra pontuar, a última live que eu fiz aqui foi o dia que a gente... Foi o dia do sorteio. Que a gente colocou que o Sport não ia passar. Tava eu, o Cazé, a certezas e o Luiz. Cara, e a gente botou o Sport sendo eliminado exatamente nessa posição, se não me engano, em terceiro. O que a gente foi xingado nos nossos respectivos Instagrams por torcedores portugueses, foi um negócio fora da curva, cara. Foi muito mesmo. Foi muito mesmo, cara. Agora você tem que anotar os nomes e xingar de volta. Não, xingar não, jamais. O ódio não se responde com ódio. O Sport começou essa fase de grupos muito foda, né? Porque me ganha na Alemanha, nunca tinha vencido na Alemanha por 3x0. 3, você não tem nada. Foi 3x0 com o Eintracht Frankfurt. Mas é o jogo de mais cedo, né? E se você pegar com os duelos contra o Tottenham, ganha do Tottenham em Alvalade e empata com o Tottenham fora de casa. E toma um empate no finalzinho, podia ter ganhado esse jogo. Se ganhasse, tava classificado, inclusive. Pois é, cara. É que na Alemanha depois tem o gol anulado também, né? É, depois o Tottenham vira e é anulado, mas o empate já tinha sido no final. O que ferrou o Sport foi a Olimpíada de Marseille, né? É. Não deveria ter perdido. Foi o... Foram os goleiros que fuderam o esporte. Pois é. E o Tottenham, se classificar nesse grupo, eu acho que dá pra colocar no normal também. Eu colocaria no normal, cara. O time de investimento milionário, para não dizer bilionário, orçamento gigantesco. O Tottenham tem um contexto ali, né? O contexto de a Champions ter uma pressão forte pra eles e deles terem tido muitas lesões. O Kulusevski, que tava jogando demais, vai pra data FIFA e volta ferrado. Nesse último jogo, agora, eles perderam o som com uma lesão séria que pode comprometer até a Copa do Mundo dele, né? Ah, tá esquecido desse papo aí, hein? É, pode comprometer até a Copa do Mundo dele. O Richarlison se lesionou também. O Kut Romero, né? Que é o principal zagueiro deles, também se lesionou. Então, tem um contexto diferente, assim, pro Tottenham. Se fosse até a rodada 3, eu fiz quase todos os jogos do Tottenham nessa fase de grupos. Até a rodada 3, era bem decepcionante. Eu colocaria abaixo do esperado, assim, eles estavam jogando mal, não estavam conseguindo resultado e tal. Mas, a partir da quarta rodada, eles começaram a jogar um futebol melhor. E passaram em primeiro, né? Que fizeram o que eles tinham que fazer. E passaram em primeiro. Um gol no último lance, né? Um gol do Roy Bjerg. Uma narração desse gol, eu diria que fantástica. É feito. Pode botar, vocês são meus amigos, viu? Pode botar em normal aí. Normal. Assim como o Vitora Pilsen, viu? Porque nesse grupo aí, esperar outra coisa do Vitora Pilsen é brincadeira também, né? Agora que é, ó. Agora que a gente tem que escolher, né? Não, antes disso, é importante lembrar. O Vitora Pilsen foi o único time que conseguiu fazer gol no Bayern de Munique. É verdade. É. O único que vazou a defesa do Clube de Áfaro. Agora a gente tem que escolher, entre Napoli, Bruges e Benfica, a maior surpresa da Champions. Posso votar? Pode, fica à vontade. Pra mim, o Napoli é a maior surpresa, cara. Da temporada, não só da Champions. Porque o Napoli perde vários jogadores. Perde o Insigne, perde o Mertens. Perde jogadores, assim, que eram a essência do clube há muitos anos. E aí eles fazem o mercado, que eles trazem o Kivaratskeli, que é um maluco da Geórgia, que eles pagaram 10 milhões e ninguém sabia o que que era. Raspadori, Anguissa, tipo, caras que... Imeone. É, pra você não imaginar. Imeone. O Kim, zagueiro. Caras que você não imaginava. Eles perdem com o Libali e tal. Você fala, cara, o time do Napoli não vai a lugar nenhum. Vai passar, no máximo, pro período de reconstrução, até ganhar uma identidade e tal. O que eles fazem num grupo que tem o Liverpool, que, pô, a gente tinha certeza que ia ficar em primeiro, que tinha o Ajax, que, pô, tem camisa, pelo menos. Assim, pra mim, é a maior surpresa da Champions, o Napoli. Sem dúvida, assim, da temporada, cara. E é o melhor futebol da Europa hoje. Eu sei que o Cesar vai defender o Benfica, eu quero perguntar se alguém quer defender o clube bruxo ou a gente já pode tirar o bruxo dessa brincadeira. Cara, eu acho que o bruxo... O final, né, o final de fase de grupos do bruxo tira ele, né, da brincadeira. É o que eu falei, exatamente. Mas eu acho que o bruxo caminhava, talvez, pra ser a maior surpresa, sem discussão, se fizesse 18 pontos. Mas aí, os últimos dois jogos, joga pra baixo. Sário, você quer defender o Benfica? Tô em dúvida, cara. Assim, eu gosto de ser clubista, mas aí, não sei. O Benfica tem um argumento... A grandeza... É isso, a grandeza do Benfica não deveria estar como a maior surpresa, né? A grande questão é jogar o PSG na segunda colocação. Eu acho que o cara que não ficou surpreendido com isso nesse grupo, algum problema tem. Porque, realmente, o Paris Saint-Germain tem um orçamento e um... Se você pegar o plantel, quanto vale do Paris Saint-Germain e quanto vale do Benfica, é outro planeta, né? E, apesar da grandeza na sala de troféus, que aí não entra, a gente tá trabalhando com a realidade. A questão é o primeiro lugar, né? E do jeito que foi, né? Os 6x1, os últimos minutos... Mas eu fico com o Napoli. Fico com o Napoli. É, eu acho... É engraçado que eu achei que o Arthur ia no Benfica porque eu tava pensando em ir no Benfica, porque... Um time que relega a segunda posição do grupo, Kylian Mbappé, Neymar Jr. e Lionel Messi, é muito grande o feito. O tamanho do feito. Então... Beleza. Mas é isso. Mas é isso. Você colocar o Benfica como uma surpresa, você abaixa o nível do Benfica. O que você acha mais fácil? Um time italiano fazer isso ou um time português fazer isso? Na média. Eu acho que a média, o italiano fazer isso é mais fácil. Por isso que o meu voto é Benfica. É, se você pegar o ranking dos campeonatos, o Itália tá em três, o Benfica tá em quinto. O português tá em quinto. É, no coeficiente, sim, né? Mas, pô, o Benfica é um time que briga sempre por título em Portugal. Não, claro. O Napoli não na Itália, pô. O Benfica tem mais experiência em Champions, o Benfica disputa mais Champions, o Benfica tem um time... Esse argumento do Otávio, do Napoli ter se reconstruído o elenco, eu acho muito forte mesmo. Porque... Não, e não é só o elenco. Eles perderam os principais jogadores. Eles perderam o Koulibaly, perderam o Mestre. Exato. Mas eles mudam até gente que não tava mais tão... Sai, sai muito a gente. E todas as contratações são pontuais e certeiras. Isso é muito forte mesmo. Eu acho que o adversário... O adversário tem um ponto, assim... O Benfica é muito maior que o Napoli, tá? A gente não tem comparação entre clubes. Não vou colocar isso na minha análise. O Liverpool... Os primeiros seis meses de temporada do Liverpool são ruins, certo? Não são bons. Acho que ninguém vai concordar que o Liverpool jogou aquilo que poderia tanto no campeonato... Principalmente no campeonato inglês, né? Então, isso também é o tamanho do adversário do Napoli ali, que é um gigantesco também. E o Napoli perdeu o jogo. O Benfica não perdeu nenhum. O Messi fez uma fase de grupos absurda, não fez? O Messi fez uma excelente fase de grupos. O Neymar fez uma excelente fase de grupos, correto? Fez uma puta fase de grupos. O Benfica enfrentou um time mais forte na fase de grupos do que se apresentou nesses seis meses, tá? O Benfica enfrentou um adversário mais forte na fase de grupos que entregou mais na Champions até agora do que o Napoli. Por isso que eu acho que o Benfica é mais surpreendente. Esquecendo o tamanho do clube, porque o Benfica é infinitamente maior do que o Napoli. O Mbappé é o artilheiro da Champions, né? Até que o Mbappé é o artilheiro da Champions. Pô, eu não troco, não. Eu mantenho o Napoli. O Napoli não ia pra fase de grupos da Champions há uns seis anos também, pô. Eu vou dizer também. Quando o Spalletti assume, ele fala que o objetivo é levar os Partenopei de volta à Champions League. E ele leva depois de tanto tempo, né? Ele leva o primeiro do grupo. E lá embaixo, galera, tem Atlético de Madrid, Barcelona e Juve. Eu acho que desses três, a Juve tá um pouco absolvida dessa brincadeira, né? A gente tinha mesmo, na própria argumentação, já tinha tirado a Juve dessa brincadeira por conta das lesões. Mas aí sobrou o Atlético que nem pra Europa League foi contra um Barcelona que contratou muito e foi só pra Europa League. Quem a gente vai escolher com a maior decepção? Pelo grupo... Não tenho dúvida. Isso aí não tem nem dúvida. Atlético de Madrid. Quando vocês desenharam o grupo, quem que vocês colocavam em primeiro e sem falar? Quem que vocês colocaram em primeiro aqui? O Atlético. O Atlético. Sem conversa. Olha o time do Atlético. Eu tava conversando com um cara ontem do Porto. Um cara grande. Quem me falou assim... Ontem não, na... Quanto foi o jogo? Terça. O cara falou assim... Olha pro banco do Atlético. Cinco jogadores ali, no mínimo, seriam titulares absolutos no Porto. E é verdade, cara. E é verdade. E os caras conseguiram ficar em último. A última vez que um time espanhol ficou em último, numa fase de grupos, foi o Real Sociedad. Eu nem lembro quando agora. Mas é triste ver o Atlético. Tanta qualidade no seu plantel. Num grupo extremamente acessível, que não era o grupo da morte, cai em último. Então, eu voto é o Atlético. Mas assim, só trazendo o contraponto. Pelo investimento e pelo que se esperava desse Barcelona, não é muito excepcionante também, não? Até mais? Que o Barcelona se esforçou, né? O Barcelona se esforçou muito pra conseguir estar competitivo. Eu vou falar assim... O Barcelona é um time que eu tinha muita expectativa na Champions, cara. Os nomes, né, cara? Pô, você tem o Lewandowski. Pô, você tem o Ter Stegen. Você tem o próprio Koundé, que vai pra lá. Eu gosto muito dele. O Rafinha, que é um jogador... Pedrigado. É muito jogador bom. Então, se você falar assim, sentimentalmente, eu te falaria que o Barcelona é a minha maior decepção. Mas eu não posso trair os meus próprios conceitos da tier list inteira. Que é o grupo, né? O grupo é muito importante. Então, o argumento do Quezada, pra mim, é matador pra colocar o Atlético de Madrid como a maior decepção. É. Eu... Pensando do que a gente projetava antes, tem o lance de, pô, o Atlético de Madrid é um time que joga a Champions sucessivamente desde a era Simeone. E o Simeone tá lá há mais de 11 anos. O Barcelona, temporada passada, não passou da fase de grupos. Mas eu tinha a mesma sensação que o Wallace, que, pô, esse é um ano pro Barcelona virar a chave. É um ano pra eles voltarem a ter uma camisa pesada na Europa. Então, eu fico muito na dúvida, cara, de quem votar aqui, assim, de maior decepção. Porque o Barça é uma decepção muito grande. O Atlético conseguiu algo que ninguém esperava também, né? Mas o Barça, no âmago da palavra decepção ali, o Barça se enquadra perfeitamente, entendeu? Porque é muito decepcionante você ver um time que fez todo o esforço que fez pra conseguir montar um time top competitivo, ter feito a vergonha que fez nessa Champions, né? Mas eu vou... A única diferença é que a vergonha tem a ver com a Inter de Milão, né? É, é. É isso aí. Eu concordo. O Atlético perdeu os jogos... Leverkusen e Bruges, pô. Perfeito. É isso. Acho que tá bem entregue pro Atlético. Acho que isso acaba pesando nesse critério desempate, né? Nesse critério desempate. Fechamos, então, hein? É isso, galera. Essa foi a nossa tier list de hoje no oferecimento Sportsbet.io onde o papai acabou de deitar, né? Com aquela betzinha que eu dei a call e quem pegou se deu bem. Quem pegou se deu bem, tá? Porque aqui é green, cara. Assim ficou a nossa tier list. Se você conseguiu o green aqui na nossa brincadeira, beleza. Se não, vai no palpite do papito aí que também é a boa. Corre lá, sportsbet.io recheado de oportunidades pra você conseguir mais greens, seja no live bet, seja, enfim, em outras oportunidades. Tá rolando o Major de CSGO, pra quem gosta aí de esportes, é uma ótima também pra você fazer as bets que as cotações são sempre excepcionais. Perfeita, tá? Tamo juntos. Fechamos? Por hoje é só, hein? No vídeo do Clodiero, na Twitch, nas outras plataformas, muito obrigado pela audiência, Twitch, Facebook, YouTube, hackeado, voltou, hackeado, voltou, mas estamos firmes e fortes.